Para a galerinha que adora, está chegando o primeiro áudio do livro, o Diário de um Banana. Sinopse do livro. Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no ensino fundamental, onde fracotes subdesenvolvidos dividem os corredores com garotos que são mais altos, mais malvados e já se barbeiam. Em Diário de um Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney nos apresenta um herói improvável. Como Greg diz em seu diário. Só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. Para nossa sorte, o que Greg Heffley diz que fará, e o que ele realmente faz, são duas coisas bem diferentes. Mês, setembro, dia da semana, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. Ótimo. Tudo o que eu preciso é que um idiota me pegue com este livro e entenda tudo errado. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. A única razão de eu ter aceitado isso, é porque imagino que mais para frente, quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores para fazer do que ficar respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Daí este livro vai vir a calhar. Como eu disse, um dia vou ser famoso, mas por enquanto estou preso no ensino fundamental, com uma cambada de débeis. Só quero dizer aqui que eu acho o ensino fundamental a ideia mais estúpida já inventada. Você tem garotos como eu, que ainda não deram aquele disparo no crescimento, misturados com esses gorilas que tendem a se barbear duas vezes por dia. E depois se perguntam por que tem tanto valentão no ensino fundamental. Se fosse por mim, os anos letivos se baseariam na altura e não na idade. Mas por outro lado, acho que garotos como Chirag e Gupita ainda estariam no primeiro ano se fosse assim. Hoje é o primeiro dia de aula, e agora só estamos esperando que o professor acabe logo de decidir quem senta onde. Então pensei que podia escrever nesse livro para passar o tempo. Aliás, deixe-me lhe dar um bom conselho. No primeiro dia de aula, você tem que tomar cuidado onde senta. Você entra na classe, joga suas coisas em qualquer carteira, e quando vê, o professor está dizendo. Assim, nesta classe, acabei com Chris Husser na minha frente e o Lionel James atrás. Jason Bril chegou atrasado, e quase sentou à minha direita. Mas por sorte, na última hora eu consegui evitar isso. Na próxima aula, eu deveria me sentar no meio de umas garotas bonitinhas, assim que entrassem na sala. Mas acho que se eu fizesse isso, só iria provar que não aprendi nada com o ano passado. Cara, eu não sei o que essas garotas têm na cabeça hoje em dia. As coisas eram bem mais simples no ano passado. Se você fosse o corredor mais rápido, ficava com todas. E no quinto ano, o mais rápido era o Rony McCoy. Hoje em dia é bem mais complicado. Agora depende das roupas que você usa, ou do quanto você é rico, ou se você tem uma bundinha bonitinha, ou sei lá mais o que. E esses garotos como o Rony McCoy estão coçando a cabeça, se perguntando o que aconteceu. O menino mais popular do ano é o Bryce Anderson. O pior é que eu sempre gostei de garotas. E meninos como o Bryce só começaram a se interessar por elas nos últimos dois anos. Eu me lembro de como o Bryce agia antes. Mas é claro que agora eu não ganho nenhum crédito por ter ficado do lado das meninas por todo esse tempo. Como eu falei, Bryce é o garoto mais popular do nosso ano. Então isso deixa o resto lutando pelas outras posições. Pelas minhas estimativas, sou o 52º ou 53º mais popular desse ano. E o melhor, é que eu vou subir uma posição, porque o Charlie Davis, que está acima de mim, vai pôr o aparelho na semana que vem. Eu tento explicar toda essa história de popularidade para o meu amigo Howley. Que está provavelmente lá pelo centésimo, quinquagésimo lugar aliás. Mas acho que entra por uma orelha e sai pela outra. Dia da semana, quarta-feira. Hoje a gente teve educação física. Então a primeira coisa que eu fiz, foi dar uma escapada até a quadra de basquete, para ver se o queijo ainda estava lá. E lá estava ele. Esse pedaço de queijo está lá desde a última primavera. Acho que deve ter caído do sanduíche de alguém, ou coisa do tipo. Depois de uns dias, o queijo começou a ficar todo mofado e nojento. Ninguém jogava mais na quadra onde o queijo estava, mesmo sendo a única que tinha rede na cesta de basquete. Aí um dia, esse garoto chamado Daniel Washington encostou o dedo no queijo. E assim começou a coisa conhecida como o toque do queijo. Funciona assim. Se você pega o toque do queijo, fica com ele até passar para outra pessoa. O único jeito de se proteger do toque do queijo é cruzando os dedos. Mas não é tão fácil lembrar de cruzar os dedos toda hora do dia. Eu acabei prendendo os meus com fita adesiva, para que eles ficassem sempre cruzados. Tirei bem caligrafia, mas valeu muito a pena. Teve esse garoto chamado Abe Hall, que pegou o toque do queijo em abril. E ninguém mais chegou perto dele, até o final do ano letivo. Este verão, o Abe se mudou para a Califórnia, e levou o toque do queijo junto com ele. Só espero que ninguém comece o toque do queijo de novo, porque eu não preciso mais desse tipo de estresse na minha vida. Dia da semana, quinta-feira. Estou tendo um problema sério em me acostumar ao fato de que o verão acabou. E tenho que me levantar todo dia de manhã para ir à escola. Meu verão não começou muito bem, na verdade, graças ao meu irmão mais velho, Roderick. Uns dias depois do começo das férias de verão, Roderick me acordou no meio da noite. Ele me disse que eu tinha dormido o verão inteiro, mas que, por sorte, tinha acordado bem a tempo, para o primeiro dia de aula. Você pode achar que eu fui muito burro de cair nessa, mas o Roderick estava vestindo as roupas de escola dele, e adiantou o meu despertador para parecer que era de manhã. Além disso, ele fechou as cortinas para eu não ver que ainda estava escuro lá fora. Depois que o Roderick me acordou, eu me vesti e desci para tomar o café da manhã, como faço toda manhã que tem aula. Mas eu devo ter feito muito barulho, porque quando vi, o papai tinha descido e estava gritando comigo por comer sucrilhos às três horas da manhã. Levou um minuto para eu me dar conta do que diabos estava acontecendo. Depois disso, eu contei para o papai que o Roderick tinha pregado uma peça em mim, e que era ele que devia estar levando a bronca. Meu pai desceu para o quarto do Roderick, e eu fui junto. Não vi a hora de vê-lo levar o que merecia. Mas o Roderick tinha disfarçado bem as coisas, e acho que até hoje o papai pensa que eu tenho um parafuso solto, ou coisa do tipo. Dia da semana. Sexta-feira. Hoje a gente foi dividido em grupos de leitura na escola. Eles não chegam e dizem se você está no grupo avançado ou no fácil, mas dá para saber de cara pela capa dos livros que eles distribuem. Eu fiquei bastante decepcionado em saber que tinha sido posto no grupo avançado, porque isso só quer dizer mais trabalho. Quando fizeram a seleção no final do ano passado, fiz o melhor que pude para ser posto no grupo fácil este ano. A mamãe é amiga do nosso diretor, então aposto que ela garantiu que eu caísse no grupo avançado de novo. Minha mãe sempre fala que eu sou um menino inteligente, e que só não me aplico. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o Roderick, foi abaixar as expectativas das pessoas. Assim dá para surpreendê-las fazendo quase nada. Na verdade, até que estou feliz por meu plano de cair no grupo fácil não tenha funcionado. Eu vi algum dos garotos do grupo Bink e Desbu segurando o livro de ponta cabeça, e acho que eles não estavam brincando. Dia da semana. Sábado. Bom, a primeira semana de aula finalmente terminou, então hoje eu dormi até tarde. A maioria das crianças acorda cedo no sábado para ver desenhos animados ou coisa do tipo, mas eu não. A única razão de eu sair da cama nos fins de semana, é porque chega uma hora que eu não aguento mais o gosto do meu bafo. Infelizmente o papai acorda 6 horas da manhã. Não importa em qual dia da semana, e ele não leva muito em consideração o fato de eu estar tentando aproveitar o meu sábado como uma pessoa normal. Eu não tinha nada para fazer hoje, então só fui para a casa do Howley. Howley é tecnicamente o meu melhor amigo, mas isso com certeza está sujeito a mudanças. Eu tenho evitado ele desde o primeiro dia de aula, quando ele fez uma coisa que realmente me chateou. A gente estava pegando as coisas nos armários, depois da aula, e o Howley chegou e disse. Já falei para o Howley pelo menos um bilhão de vezes, que agora que a gente está no sexto ano, você tem que dizer dá um tempo, não brincar. Mas não importa quantas vezes eu reclame, ele sempre se esquece na vez seguinte. Tenho tentado ser bem mais cuidadoso com a minha imagem, desde que entrei no sexto ano, mas ter o Howley por perto realmente não está ajudando. Conheci o Howley alguns anos atrás, quando ele se mudou para o meu bairro. A mãe dele tinha comprado esse livro chamado Como Fazer Amigos em Lugares Novos, e ele foi até a minha casa para tentar fazer uns truques bestas. Acho que eu fiquei meio com pena dele, e decidi tomá-lo sob a minha proteção. É ótimo tê-lo por perto, principalmente porque dá para pregar todas as peças que o Roderick usa comigo. Dia da semana, segunda-feira Lembra que eu disse que faço todas as brincadeiras com o Howley? Bom, eu tenho um irmãozinho menor que se chama Manny, e eu nunca conseguiria fazer essas coisas com ele e sair ileso. Papai e mamãe protegem ele como se fosse um príncipe, ou coisa do tipo. E ele nunca se dá mal, mesmo quando merece de verdade. Ontem Manny desenhou um autorretrato com canetinha na porta do meu quarto. Achei que meus pais fossem realmente dar uma dura nele, mas como sempre, eu estava errado. Mas a coisa que mais me incomoda no Manny, é o apelido que ele deu para mim. Quando era bebê, ele não conseguia pronunciar irmão, então começou a me chamar de mamão. E ele ainda me chama disso, mesmo eu insistindo com a mamãe e o papai para eles fazerem o Manny parar. Por sorte, nenhum dos meus amigos descobriu ainda, mas falando sério, já passei por uns sufocos. A mamãe me faz ajudar o Manny a se preparar para a escola de manhã. Depois que eu faço o café da manhã, ele pega o pote de cereais e vai para a sala, sentar no seu pinico de plástico. E quando é hora de ir para a creche, ele se levanta e joga tudo que não comeu direto no troninho. A mamãe está sempre no meu pé, porque eu não termino o meu café. Mas se ela tivesse que raspar o cereal do fundo de um pinico de plástico todo dia, ela também não teria muito apetite. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que no mano a mano, eu venceria qualquer um da minha turma. Infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Então hoje, depois do jantar, quando meu pai começou a me chatear para sair, eu tentei explicar como dá para praticar esportes como futebol e basquete com videogame, sem ficar tudo suado e com calor. Mas como sempre, o papai não sacou a minha lógica. O papai é um cara bem esperto em geral. Mas quando se trata de senso comum, às vezes eu tenho minhas dúvidas. Tenho certeza de que ele desmontaria meu videogame, se conseguisse descobrir como. Mas por sorte, as pessoas que constroem essas coisas, fazem elas à prova de paz. Toda vez que o papai me expulsa de casa para fazer alguma coisa esportiva, eu vou para a casa do Howley, jogar meus jogos lá. Infelizmente, os únicos jogos que eu posso jogar lá, são os de corrida de carro ou coisa assim. Porque sempre que eu levo um jogo para a casa do Howley, o pai dele olha em algum site de paz na internet. E se meu game tiver algum tipo de luta ou violência, ele não deixa a gente jogar. E estou ficando meio cheio de jogar Fórmula 1 com o Howley, porque ele não é um jogador sério que nem eu. Tudo que você precisa fazer para ganhar dele, é dar um nome ridículo para o seu carro no começo do jogo. Aí, quando você ultrapassa o carro do Howley, ele se perde. De todo jeito, hoje, depois que eu acabei de usar o Howley para limpar o chão, voltei para casa. Corri duas vezes pelo aspersor de jardim do meu vizinho, para parecer que eu estava todo suado. E parece que deu certo com o papai. Mas o tiro meio que saiu pela culatra, porque assim que a mamãe me viu, ela me fez subir e tomar um banho. Dia da semana, quarta-feira. Acho que o papai deve ter ficado bastante feliz consigo mesmo, por me fazer sair ontem. Porque ele fez a mesma coisa hoje. E está começando a encher. Essa é a história de ter que ir para a casa do Howley toda vez que eu quero jogar videogame. Tem esse garoto estranho chamado Fragley, que mora entre a minha casa e a do Howley. E ele está sempre na frente da casa dele, então é bem difícil evitá-lo. Fragley está na minha aula de educação física, e ele tem toda uma linguagem própria. Quando precisa ir ao banheiro, por exemplo, ele diz A gente já consegue entender bem o Fragley, mas acho que os professores ainda não pegaram o espírito da coisa. Hoje eu provavelmente teria ido para a casa do Howley, de todo jeito, porque meu irmão Roderick e a banda dele estavam ensaiando no porão. A banda do Roderick é muito ruim, e eu não aguento ficar em casa quando eles estão ensaiando. Ela se chama Fralda Cheia, só que na van dele está escrito Fralda Cheia. Você pode achar que ele escreveu assim para ficar meio descolado, mas aposto que seria novidade para ele, se você lhe contasse como se escreve Fralda Cheia. O papai foi contra a ideia de o Roderick começar uma banda, mas a mamãe foi totalmente a favor. Foi ela quem comprou a primeira bateria dele. Acho que a mamãe pensa que todos nós vamos aprender a tocar instrumentos e começar uma banda em família como essas que a gente vê na TV. O papai odeia heavy metal, e é esse tipo de som que a banda do Roderick toca. Eu não acho que a mamãe se importe mesmo com o tipo de música que o Roderick toca ou ouve, porque para ela toda música é igual. Na verdade, hoje mais cedo o Roderick estava ouvindo um de seus CDs na sala, e a mamãe chegou e começou a dançar. Isso realmente incomodou o Roderick. Então ele foi até uma loja e voltou 15 minutos depois, com uns fones de ouvido. Assim o problema foi resolvido. Dia da semana. Quinta-feira. Ontem o Roderick comprou um CD novo de heavy metal, e tinha um desses adesivos com aviso aos pais na capa. Nunca ouvi um disco desse tipo, porque meus pais nunca me deixam comprar um no shopping. Então cheguei à conclusão de que a única chance que eu teria para escutar o CD do Roderick era se eu tirasse de casa. Hoje de manhã, depois que meu irmão saiu, liguei para o Rowley e disse para ele levar o CD player dele para a escola. Daí eu fui até o quarto do Roderick e peguei o CD. É proibido levar aparelhos de música para a escola, então esperamos até depois do almoço, quando os professores deixam a gente sair. Assim que tivemos a chance, eu e o Rowley nos esgueiramos para trás da escola, e pusemos o CD do Roderick para tocar. Mas o Rowley esqueceu de pôr pilhas no aparelho, então foi bem inútil. Aí eu tive uma grande ideia para a brincadeira. O objetivo era colocar os fones de ouvido, e tentar tirá-los sem usar as mãos, só balançando a cabeça. O ganhador seria quem conseguisse se livrar dos fones em menos tempo. Bati o recorde com sete segundos e meio, mas acho que posso ter soltado algumas obturações com essa tentativa. Bem no meio da brincadeira, a senhora Craig apareceu na esquina, e pegou a gente com as calças na mão. Ela pegou o CD player e começou a nos dar uma bronca. Mas acho que ela teve uma ideia errada do que a gente estava fazendo ali. Ela começou a nos falar de como o rock'n'roll era mal, e como ele ia estragar o nosso cérebro. Eu ia lhe dizer que não tinha pilhas no aparelho, mas percebi que ela não queria ser interrompida. Então só esperei ela acabar e falei sim, senhora. Mas logo quando a senhora Craig ia nos deixar ir embora, o Howley começou a choramingar, falando que ele não queria que o rock'n'roll estragasse o cérebro dele. Honestamente, às vezes eu me preocupo com esse garoto. Dia da semana. Sexta-feira. Hoje me dei mal. Ontem à noite, depois que todo mundo estava na cama, eu desci na ponta dos pés para ouvir o CD do Roderick no som da sala. Pus os fones de ouvido do meu irmão, e aumentei bastante o volume. Aí eu apertei o play. Primeiro deixa eu dizer que entendi totalmente, porque eles puseram aquele adesivo de aviso aos pais na capa do CD. Mas só consegui ouvir uns 30 segundos da primeira música, antes de ser interrompido. Acontece que eu não tinha ligado os fones no aparelho, então a música estava saindo pelas caixas de som, não pelos fones de ouvido. O papai me levou até meu quarto, fechou a porta e disse, sempre que o papai fala amigo desse jeito, você sabe que está encrencado. A primeira vez que ele disse isso para mim, não entendi que ele estava sendo sarcástico, então meio que me desarmei. Não cometo mais esse erro. Esta noite o papai gritou comigo por uns 10 minutos, e depois acho que decidiu que preferiria estar na cama, a estar de cueca no meu quarto. Ele falou que eu estava proibido de jogar videogame por duas semanas, que era mais ou menos o que eu esperava. Acho que eu devo ficar feliz, por ele só ter feito isso. O legal do papai é que quando fica bravo, ele se acalma bem rápido e pronto. Normalmente se você faz besteira na frente do papai, ele joga o que estiver nas mãos dele em você. A mamãe tem um estilo totalmente diferente, quando se trata de punições. Se você faz besteira e ela te pega, a primeira coisa que a mamãe faz, é tirar alguns dias para pensar qual punição você deveria receber. Enquanto você espera, faz todas as coisas legais, para ver se ela dá uma aliviada. Mas aí depois de alguns dias, bem quando você esquece que vai se dar mal, ela vem e diz o que é. Essa proibição do videogame está bem pior do que eu imaginava. Mas pelo menos eu não sou o único da família que está encrencado. O Rolick entrou numa fria com a mamãe também. Manny pegou uma das revistas de heavy metal dele. E numa das páginas tinha a foto de uma mulher de biquíni, deitada no capô de um carro. Aí o Manny levou a revista para a creche, para mostrar na classe. De todo jeito, acho que a mamãe não ficou muito feliz em receber aquele telefonema. Eu vi a revista, e francamente, não era tudo isso. Mas a mamãe não permite esse tipo de coisa em casa. A punição do Rolick foi responder a umas perguntas que a mamãe lhe escreveu. Dia da semana, quarta-feira. Ainda estou proibido de jogar, então o Manny tem usado o meu videogame. A mamãe comprou um monte de jogos educacionais, e olhar ele jogar é que nem tortura. A novidade é que eu finalmente descobri como passar pelo pai do Raul e com algum dos meus jogos. É só botar um dos discos na caixa do Descobrindo o Alfabeto do Manny, e pronto. Dia da semana, quinta-feira. Hoje na aula, anunciaram que as eleições para o Grêmio Estudantil estão chegando. Para ser honesto, nunca me interessei pelo Grêmio Estudantil, mas quando comecei a pensar, me dei conta de que ser eleito tesoureiro poderia mudar totalmente a minha situação na escola. E até melhor. Ninguém nunca pensa em concorrer a tesoureiro, porque todo mundo só se importa com os cargos mais importantes, como presidente e vice-presidente. Então imagino que se eu me inscrever amanhã, o cargo de tesoureiro está no papo. Dia da semana, sexta-feira. Hoje eu coloquei meu nome na lista para concorrer a tesoureiro. Infelizmente, esse garoto chamado Merti Potter também está concorrendo, e ele é um verdadeiro crânio em matemática. Então talvez não seja tão fácil quanto eu pensei. Contei para o papai que eu ia concorrer para o Grêmio Estudantil, e ele ficou bem animado. Parece que ele concorreu também quando tinha a minha idade e ganhou. O papai revirou algumas caixas velhas no porão, e achou um cartaz da campanha dele. Achei que a ideia do cartaz era boa, então pedi o papai para me levar até a papelaria para comprar o que eu precisava. Peguei cartolina e canetinhas, e passei o resto da noite fabricando meu material de campanha. Então vamos esperar que esses cartazes funcionem. Dia da semana, segunda-feira. Levei meus cartazes para a escola hoje, e tenho que dizer que eles ficaram muito bons. Comecei a pendurá-los assim que cheguei, mas eles só ficaram colados por uns três minutos, antes que o vice-diretor Roy os visse. O senhor Roy disse que não era permitido inventar coisas sobre os outros candidatos. Então eu falei para ele que a história dos piolhos era verdade, e que tinha praticamente fechado a escola quando aconteceu. Mas ele tirou meus cartazes mesmo assim. Então hoje, quando Mert Porta distribuía pirulitos para comprar votos, meus cartazes estavam no lixo do senhor Roy. Acho que isso significa que a minha carreira política oficialmente terminou. Bem, outubro finalmente chegou, e só faltam 30 dias para o dia das bruxas. Esse é meu dia favorito, mesmo com a mamãe dizendo que eu estou ficando velho para sair pedindo doces ou travessuras. O dia das bruxas também é o dia favorito do papai, mas por uma razão diferente. Na noite do dia das bruxas, enquanto todos os outros pais estão distribuindo doces, o papai fica escondido nos arbustos, com uma latona de lixo cheia de água. E se algum adolescente passa em frente à nossa casa, sai encharcado. Não tenho certeza se o papai entende o conceito do dia das bruxas, mas não vou ser eu quem vai estragar a diversão dele. Essa noite, abriu a casa mal assombrada da escola de Crosland, e convenci a mamãe a levar eu e o Howley. O Howley apareceu lá em casa, vestindo a sua roupa de dia das bruxas do ano passado. Quando liguei para ele mais cedo, falei para ir com roupas normais, mas é claro que ele não escutou. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus.